Começa agora mais uma superprodução DJ Celso CD Super Furacão Volume 2 Super Furacão Um som que estremece As melhores músicas estão aqui Super Furacão É hora de dançar Super Furacão Um som que estremece Vamos começar aí com o Armandinho Atenção, Rio Grande do Sul Olha ele chegando aí Parceiro de vocês aí Armandinho Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar Do amor Na beira do mar Na beira do mar Do amor DJ Celso Essa música vai fazer parte do meu DVD Que eu vou tá gravando 20 anos de DJ Celso Vocês estão pertinho aí Organiza aí Vai ser em Chapecó, Santa Catarina É só entrar no site e ficar ligado Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Super Furacão O som que estremece Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar Do amor Na beira do mar Na beira do mar Do amor Rapaz, se é uma hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza no seu coração E a sua humildade quer chamar minha atenção Tirou a sua voz Do próprio riso mel E o teu sorriso linda De algum lugar do céu E o resto deve ser Beleceria Mas o que tem por Deus Para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar A novidade começa aqui Super Furacão, volume 2 É hora de dançar Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Falam lá столько que vocês mais unsourjährão Falam lá столько que vocês foram erkam bem embaixo ац Lobo Tadá tgendap Tadá táis Tadá táis Então Super Furacão, o sol que estremece Super Furacão, o sol que estremece Super Furacão Super Furacão, o sol que estremece 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 Curacão, volume 2 De Marcelo É hora de dançar A novidade começa aqui Super Furacão Youtube.com Barra, acervo dos CDs Everybody, everywhere Please call the DJ on the air From moon to mars and everywhere Please call the DJ on the air Everybody, everywhere Please call the DJ on the air From moon to mars and everywhere He's called the DJ of the air Super Furacão, o melhor da noite Highway right into the midnight sun Wheels go round and round, you're on my mind Restless hearts, sleep alone tonight I'm sending all my love, another wire The days of the road and no place to start a family Right down the line, it's been you and me And loving somebody like me ain't always what it's supposed to be But you, you stand by me I'm forever yours Faithfully Oh, 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 Oh Yo, For a color, omosor gestal messi Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Muito louca Vem, vem dançar Enfile o seu corpozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão Camorosa Rainha do fome Poderosa Olhar de diamante Luz de bomba e o espacinho Agir do salão Balançar gostoso e quebrar até o chão Camorosa Rainha do fome Poderosa Olhar de diamante Luz de bomba e o espacinho Agir do salão Balançar gostoso e quebrar até o chão Vem, tinha moreninha Com saí no linha Me deixa doidinho Quando dança tem vidinha O funk do Luiz Espalhou pelo Brasil Até quem não gostava Quando viu não resistir Mulheres saradas Linda, beijos, plantes Corpo de sereia Olhar bem excitante Se tu não curte o fome Pode gritar de bobeira Bota uma beca Espeta e se junte a lançar Ponteira Camorosa Rainha do fome Poderosa Olhar de diamante A novidade começa aqui Super Furacão O som que estremece Nosso caos é marcado Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caos é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Você é minha vida Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor Nem as marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade E enfrentar o momento Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caos é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo Pra mim sem você Não durmo direito Quero estar do seu lado E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Vai lá, Edi Agora com você Valeu, Rogério Deixa comigo Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor Nem as marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade Preparo o momento Su, 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 é furacão Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caos é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo Pra mim sem você Eu não durmo direito Quero estar do seu lado E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caos é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo Pra mim sem você Eu não durmo direito Quero estar do seu lado E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Quero estar do seu lado E ouvir de você Eu te, 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 te amo Te amo de qualquer jeito Super Furacão Vol. 2 A novidade começa aqui Youtube.com Barra acervo dos CDs Mais uma aí melhor Machucando, batendo forte A Dance Music A pura Dance Music Essa vem diretamente da Itália A São Ítalo De Milano Música nova aí do Brother Super produtor Música nova aí do Brother I see the moon coming 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 I see you on the street and you walk on by But I don't want to wait my time The one you say, baby, I love you Don't you know that it's Another one you say, the one for me This I know who's this, you are in love But I am not ready for you On second thoughts Smile You can have my love, you can have You think not that it's in Cause my love isn't, yes, my love But I can't teach you how to try If you give me help, I'll tell you to see My desire is born inside of me My desire is born inside of me But you can see, I'm trying on I can keep Smile You can have my love, you can have You think not that it's in Cause my love isn't, yes, my love But I can't teach you how to try If you can have my love, you can have Cause my love isn't, yes, my love Smile Smile I see you on a street when you walk on by Your right choice to look me away You want me to say, baby, I love you You want me to say, baby A rainha da dance music, Ava Stone Traz mais um sucesso pra galera Música Lasgo Crying Ava Stone, Lasgo, música Crying A novidade começa aqui Super Furacão O som que estremece Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Mix exclusivo, hein? Tchau. 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 Levantou poeira. Vamos lá, Rio Grande do Sul! Boa! Vamos levantar poeira! Tira o pé do Rio Grande do Sul! Tira o pé do Rio Grande do Sul, Tia, mas bate, vamos lá. Bate forte a música aí, não? Canta! Super Furacão, o som que estremece. Podem comigo! Vira o pé do chão, galera 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 Vamos chamar o JQS para fazer parte do nosso som aqui, vamos lá Ei, eu não te escuto mais Solta o som, DJ Super Furacão, o melhor da noite Ei, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Super Furacão Super Furacão, o som que estremece Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Ei, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais É pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Eu não te escuto mais Eu não te escuto mais Ei, eu não te escuto mais What's going on? And I say Hey Hey I say Hey What's going on? And I say Hey 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 I say Hey O que está acontecendo? 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 O que está acontecendo?